E a pergunta que não quer calar é, onde esse povo tá achando acessório da Índia aqui no Brasil? No meu caso é tudo gambiarra, e eu vou mostrar aqui pra vocês nesse desarrume-se comigo. Ai, gratidão. Bora lá, minha filha? Eu queria conversar com uma indiana pra perguntar pra ela, minha filha, como é que você usa isso aqui sem bagunçar tudo o cabelo? Essa trança tava tudo arrumada, começou a desfiar tudo, a unha agarra na trança, desfia tudo, a roupa grudando o cabelo, desfia. Vai desfiando tudo, o cabelo vai caindo na cara, a teta caindo também. Aí tu caindo, olha atrás. Pira aí, ó, gratidão. Tira aí, ó. Esse aqui é um tecido que tá solto também, agora você vai ver meu ombro sensual. E aí, gatinha? Jaspir, maroma. Você nem que eu tirei primeiro, vou tirar. Esse pulso tá me irritando. Debaixo estamos sempre de pijamão, gratidão. As costas, olha. Tudo amarrado, as bijus tá amarradas, tudo amarrado. Não sei se eu vou usar um... Pulei com adesivo. Vou tá com as minhas unhas de tonhão, porque isso aqui não dá. Ó, comprei tudo na 25 de março. Põe na 25 de março e comprei tudo. Pulseirão, gratidão. Comprei dois kits de pulseiras, mais uma pulseira azul. Tatuagem vai tudo sem a juca pulseira. Ó, o negócio cai. É assim, minha filha. Imagina gravar o vídeo inteiro assim, com tudo caindo, o cabelo desfiando, a unha agarrando em tudo. Deixa eu arrumar, se eu vou tá me irritando. Olha como eu sou genial. Eu guardei todas as pulseiras nesse brinco. Nesse brinco de argola. Eu não sou demais. Olha lá, o cabelo vem junto. Mas você já tinha pensado nisso? A Jasmine Indiana pensou. Aí você põe tudo, fecha aqui, ó. Eu sou muito inteligente. Vou tirar esse colar. Deixa eu ficar de longe pra vocês verem meu bispo sensual. Ó, tirar o colar aqui. Eu nem sei o que eu tô tirando, tá tudo garrado. Tem um grampo do nada aqui. É um colar que é parzinho com brinco. Aí eu coloquei aqui em cima e coloquei com grampo, minha filha. Quem quer faz acontecer. Isso aqui é a... Ó, caiu essa... Caiu também. Que é a pulseira. Eu coloquei aqui. Então, né? Tudo é biarra, ó. O colar. Ele põe na cabeça. Tirar o... Nossa, que grande esse brinco. Gostei desse brinco bonito, né? Ó, como é que é bonitão. O que eu comprei? Eu comprei um broche de elefante. Não sei se... Ninguém comentou do meu broche de elefante. Paguei 30 conto. Olha que bonito. Olha o dia que eu fizer uma make de... Sei lá, de elefante. Mas não tem noção. Olha isso aqui. Tudo amarrado com lacinho de cabelo. Ó. Tudo lacinho de cabelo. Comprei tudo na 25 de março. Tudo separado. E fui jogando uma cor por cima da outra. O importante é ter muita quantidade, né? Ninguém vai reparar. Não tem nada a ver os par. Olha, não parece que é par? Mas não é. Comprei separado. Em lojas separadas. Amanhã fora. Eu queria muito fazer essa segunda versão com os acessórios prata. Eu queria fazer nesse tom de azul, né? Porque o dia que eu fui comprar o tecido vermelho, eu bati o olho nesse azul aí. Eu achei ele muito bonito. Eu queria fazer com ele. Colarzinho. Que não sei o que. Esse aqui é o strass, né? Que eu coloquei do Neida. Esse aqui é um tecido que eu tô amarrada nas costas. Você já viu? Sobrou mais um tecido. Eu coloquei aqui. Esse aqui eu acho que chama renda francesa. Ó. E aí, ó. Só um metro, ó. Você põe por cima, ó. Quem vai falar? Esse aqui no final dá pra não ir na mesa, né? Eu vou fazer um almoço em família. Eu vou colocar esse daqui tudo na mesa. Só. A tatuagem tá saindo também, ó. Deu o que fazer pra colocar isso aqui? Eu já descamoto. Você é cobra? E esse foi o nosso desarrume-se comigo. Tô aqui de propósito. Contraindo pra caralho. Só pra mostrar o tamanho de seu... Ha, 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 ha.